No corpo, comecei a gritar junto com a tripulação e acho que foi uma forma legal de extravasar, né, aquela adrenalina. E aí, de repente, começa tudo a ficar laranja, o motor é acionado, né, e sobe. A força G foi pressionando mais, difícil um pouquinho de respirar. E aí, de repente, eles desligam o motor, parece que tem alguém te pressionando e, de repente, alguém te solta. Mas você sabe que o que é o motor da casa. Mas o negócio é incrível, Renato. E o que que deu pra ver da janelinha nesse momento, Vitor? Foi um sonho de futebol, você era dar uma cambalhota, né, então eu dei a cambalhota e fiquei segurando um pouco na janela. E também que, de fato, a terra é redonda. Muita gente falando da terra plana, eu falei, gente, a terra é redonda, de verdade. Aquilo que você imaginou que seria, foi aquilo que você, de fato, viu ou foi completamente diferente? A vista, assim, foi absolutamente fantástica. Só que a experiência do corpo foi uma coisa que eu não esperava. Mesmo depois de chegar ao solo, ainda demorou pro Vitor acreditar no que tinha vivido. Eu fiquei meio extasiado por um tempo, sabe? Eu coloquei a mão na boca e falei, o que que tá acontecendo? E aí, depois, eles trouxeram a bandeira do Brasil pra mim e aí eu comecei a tirar um monte de foto. Minha vida mudou muito nesse início. Eu, de fato, sou um brasileiro normal. Não sou um engenheiro espacial. Eu não sou um astrônomo. Eu sou um brasileiro que tá na luta aí pra ver algo melhor a cada dia. Nosso país é realmente incrível. Tem muita gente boa nesse momento. É um momento pra gente olhar pra dentro e ver que a gente tem potencial pra ser muito maior do que a gente é.